Deus enviou Para morrer em meu lugar Deus enviou Seu Filho amado Para morrer em meu lugar Em meu lugar Para te sofrer Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo como o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos No meu Jesus Então Terei vitória Terei a glória No meu Jesus Ele está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Está nas mãos Mas eu penso Ah 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 Ah